Fala, meus queridos. Diga pra mim se a imagem tá boa aí, porque estamos tendo problema, né? Estamos tendo problema com a internet aí. Eu tava fazendo um vídeo agora há pouco, não pude terminar o vídeo porque a internet sacaneou. Então vamos ver se a gente consegue fazer a live agora sem a internet sacanear a gente, né? Eu não sei se é a internet ou se é o programa que eu tô usando e tá tendo interferência. Mas vamos lá, vamos falar sobre o presidente Bolsonaro, né? O retorno do Bolsonaro ao poder e o pavor da esquerda. O que acontece? O que acontece é que o presidente Bolsonaro é a ameaça que existe hoje pro sistema. Ainda que muitos bolsonaristas já estão pulando do barco e as pessoas temam em dizer pra mim, Fábio, não são bolsonaristas, são os esquerdistas. Não, são muitos bolsonaristas que não estão entendendo. E a live de hoje, eu quero entrar mais nesse detalhe da live que a gente fez ontem, onde eu falei pra vocês que tem muitos bolsonaristas, né? Que eles viraram as costas para o Bolsonaro, muitos bolsonaristas xingando o Bolsonaro. Você vai em vários canais de direita e você vê os comentários, são xingamentos o tempo todo que Bolsonaro se rendeu, Bolsonaro é frouxo, Bolsonaro se vendeu ao centrão. E aí você tem a pessoa de direita querendo falar o seguinte, não, 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 não é verdade, o Bolsonaro, todo mundo continua forte, não é verdade. Pessoal, caia na realidade. Existem várias pessoas que sim estão pulando do barco e eu expliquei pra vocês ontem e hoje vou explicar um pouco mais sobre isso, que aqueles intervencionistas que enganaram as pessoas no dia 8, essas pessoas continuam atacando o presidente Bolsonaro. E essas pessoas, esses intervencionistas, eles fazem um trabalho de manipulação muito grande e eles são pessoas fanáticas, aqueles grupos fanáticos, eles realmente estão juntos ali porque o sonho deles é voltar o regime militar no Brasil, eles querem isso, só que eles não têm popularidade, não tem gente pra fazer isso. Então eles precisam se infiltrar e aí começarem a botar na cabeça dos bolsonaristas. Então, por exemplo, existe um infiltrado? Existe. Mas o infiltrado, ele está convencendo muitos bolsonaristas a caírem nessa armadilha e eles estão caindo. Então esse que é o problema. Muitas pessoas... Ah, uma notícia que eu tenho que dar para as pessoas. Pessoal, as lives agora, a gente vai começar as lives com um módulo somente membro podem comentar. No final da live, nós vamos abrir para que todos possam fazer comentários, tá? No momento agora, se você é membro, você pode comentar. Se você é administrador, você pode comentar. E se você tiver uma pauta, você der um superchat, você pode comentar. As pessoas que não são membros, eu entendo. A pessoa fala, Fábio, eu não posso ser membro de todos os canais. Concordo com a senhora 100%. Seja fiel, leal aos canais que a senhora pode, entendeu? E no final, a gente vai abrir para todas as pessoas comentarem e eu vou tentar responder a pergunta de todo mundo, tá? Por quê? Porque quando a gente abre para todo mundo, é nego xingando Bolsonaro, é só ataques, entendeu? Então o que a gente faz? Vamos botar somente membros, evita carrapatos e no final a gente abre. Alguns carrapatos vão entrar para encher o saco, mas já é no finalzinho. Não atrapalhe o raciocínio, porque o problema é você tendendo a fazer um raciocínio, querendo ensinar as pessoas sobre política e aí vem esse bando de carrapato encher o saco, tira você do foco e aí a mensagem não é transmitida como deve ser feita. Com membros, o comentário é um valor muito maior, são pessoas com maior entendimento, pessoas com análise muito mais forte, então isso aí ajuda, tá bom? Então é simples assim. Se você quiser comentar, torne-se membro, se não quiser, espera até o final, no final todo mundo comenta. Se você tem alguma pauta, dê um superchat que a gente vai seguir essa ideia, tá? Então vamos lá. Começando para vocês entenderem o jogo. Então é verdade sim, eu fiz o aqui e agora por eu comecei atrasado, porque eu tive problema na internet, eu não vou poder mostrar para vocês. Olha aqui, pessoal, isso aqui, olha quantos comentários xingando o Bolsonaro só no meu canal, tá vendo? Olha quantos comentários. Tudo isso é comentário de pessoas xingando o Bolsonaro. Isso no meu canal, pessoal, um canal totalmente bolsonarista. Então não adianta dizer que não é verdade, é verdade. Nós temos que encarar o problema, tá? O problema existe? Existe. E aí eu, depois de ver centenas de comentários xingando o Bolsonaro, eu entendi uma coisa. Como falei para vocês ontem, você tem o bolsonarista, eu sou Leal Bolsonaro, period. Aí você tem o bolsonarista que ele está apoiando o Marçal, isso aí você tem todo o direito de apoiar o Marçal, você apoia quem você quiser, mas ele é bolsonarista, ou seja, ele gosta do Bolsonaro, ele discorda do Bolsonaro na situação de São Paulo, ele fala, Fábio, eu sou bolsonarista, mas eu acho que o Marçal é melhor, eu vou votar no Marçal. Mas ele não largou o Bolsonaro. Ele é aquele cara que é Leal Bolsonaro, ele sabe que o Bolsonaro mudou o Brasil, ele sabe que o Bolsonaro é o melhor presidente que o Brasil já teve e é a liderança da direita. Essa pessoa. E aí você tem o três, eu expliquei para você, que é o revolucionário que odeia o Bolsonaro porque o Bolsonaro não deu o golpe que ele queria, ele quer os militares de volta. Esse grupo, ele está dando uma de João sem braço para pegar esse grupo dois e dizer que Bolsonaro pertence ao sistema, Bolsonaro é vendido, Bolsonaro é frouxo, todas essas coisas. Então essas pessoas do meio, que elas são Bolsonaro, mas querem votar por Marçal, o que está acontecendo com eles? Eles começam a ser enganados por essas pessoas, manipulados por essas pessoas, por falta de conhecimento. Eles estão sendo levados para o mal por falta de conhecimento. Mesma coisa aconteceu, fiz uma analogia ontem no dia 8. As pessoas que foram para o dia 8, muitas delas pessoas boas, pessoas bolsonaristas, pessoas democratas, mas elas foram no dia 8 porque foram manipuladas por esses intervencionistas que se faziam de bolsonaristas e manipularam essas pessoas boas, muitas delas idosas, a irem para o dia 8. Você pode ver, grande parte das pessoas presas são pessoas idosas. Entendeu? Então eles as manipularam. Então a gente precisa entender esse jogo de manipulação. E eu percebi que é por ignorância, ou seja, falta de conhecimento, falta de entendimento do que realmente está acontecendo, essas pessoas se aproveitam. Muitas delas falaram assim, Fábio, o problema é que Bolsonaro está atacando Marçal. Peraí, quem é que atacou primeiro? O Bolsonaro estava quieto. Vou tentar explicar para vocês mais uma vez e vou tentar ser muito paciente, porque eu não quero que você caia nessa armadilha que esses intervencionistas estão mostrando para você. Repito, você, a maioria das pessoas não são de São Paulo. São Paulo, o número de pessoas que votam em São Paulo são 8 milhões de pessoas. Não dá 10%, 10% das pessoas que votam. Então as pessoas estão abandonando Bolsonaro por uma questão de menos de 10%. Porque eles não estão entendendo essa briga de São Paulo. E eles estão caindo na armadilha dos intervencionistas que está levando você para o caminho errado. Tem pessoas que de jeito nenhum vai cair nessa armadilha. Parabéns a você. Mas tem muitas pessoas caindo sim, porque eu vejo os comentários e vejo que elas estão caindo. Então eu vou explicar para você mais uma vez, vou ser bem paciente, para você entender o que está acontecendo. Eu quero explicar para vocês. Então vamos explicar para você tudo, porque o problema é o seguinte, ninguém tem tempo de explicar para as pessoas e aí as pessoas tomam decisões ignorantes sem saber o que está acontecendo. Eu vou trazer aqui você para aquele nosso telão de novo. eram muitas pessoas fazendo a mesma pergunta. Então eu vou explicar para você mais uma vez aqui, isso que eu já expliquei e vou explicar de novo, porque paciência é o que eu tenho. Eu vou explicar para você o que o Bolsonaro fez. Por quê? Mais uma vez, você quer votar para o Massal? Vote para o Massal. Você quer votar para o Nunes? Vote para o Nunes. Vota para quem você quiser. O ponto aqui é Bolsonaro, não é essas pessoas. Então eu vou querer explicar para você, você entender. Então eu vou explicar mais uma vez o que eu falei para as pessoas e muitos de vocês não participaram. Eu vou tentar explicar mais ou menos para você entender o que aconteceu. São Paulo é um estado conservador. São Paulo é um estado de direita, tá? A maioria das pessoas em São Paulo são de direita e a gente sabe disso, é um estado forte de direita. Só que o que a gente tem que entender é aquela que eu falei para vocês. Na cidade de São Paulo, dentro de São Paulo, é uma cidade de esquerda. Então é isso que vocês têm que entender. A cidade de São Paulo é de esquerda e o estado de São Paulo, ele é de direita, tá bom? Então você entende isso aqui. Eu vou fazer isso aqui rapidinho, porque muitas pessoas já me viram essa explicação, mas eu preciso explicar para quem não me explicou. Em São Paulo, de direita, que você tem aqui no estado, você teve o Bolsonaro que ganhou, você teve o Tarcísio que ganhou e você teve o astronauta que ganhou, porque o estado de São Paulo é de direita. Então o pessoal conservador votou no Bolsonaro, no Tarcísio e votou no astronauta. Na cidade de São Paulo, na mesma eleição, quem ganhou para presidente foi o Lula, quem ganhou para governador foi o Taxad, e quem ganhou para senador foi o tal do França, o esquerdista nojento. Então isso aqui, e sem contar para vocês que Boulos foi o deputado mais votado na cidade de São Paulo. tá? Então o que acontece? Isso aqui é o cenário. Aí você tem quem? Você tem Bolsonaro. Bolsonaro, ele estava aqui, né? E ele olhava para a cidade de São Paulo, quem eram os candidatos da cidade de São Paulo? Quem eram os candidatos? Quem é que eram os candidatos? Vamos lá. Candidato da cidade de São Paulo era a Tabata, né? É a Tabata. Candidato de São Paulo era o Boulos, né? Era o da Pena, esses eram os candidatos de São Paulo. Aí eu acho que a Marina, a Marina também, ela já era candidata, né? Mas o Marçal, o Marçal ainda não existia. O Marçal não existia. Marçal não existia. Isso aqui era o cenário para o Bolsonaro, tá? E aí quem é que daqui que podia ganhar do Boulos? Quem é que podia ganhar do Boulos? E também tinha o Nunes, desculpa, esqueci de botar o Nunes, o Nunes, o Centrão aqui Nunes. Então quem é que daqui que podia ganhar o Boulos? Então a gente tá ferrado em São Paulo. Concorda comigo que nesse cenário aqui você tá ferrado? Porque a Marina, Helena, ainda que ela é boa, não tem como ganhar do Boulos. E aí você tem só coisa ruim. Então o Bolsonaro, nesse cenário, o que que o Bolsonaro fez? Bom, a gente vai fazer um acordo político, né? Porque Boulos, não, não pode. Boulos não pode. Tábata não pode. Então o único que tá ali, o menos pior, é o Nunes, né? Daquele ali que pode ganhar. Então o Bolsonaro, ele fez um acordo com o Nunes, né? E com os outros partidos por trás, pra eles colocar o vice do Nunes é um bolsonarista e esse era o acordo do Bolsonaro. Entendeu? Fazer isso aqui, trabalhar com as prefeituras, trabalhar com os vereadores e tentar fazer o maior de número de pessoas possível. Essa era a visão do Bolsonaro. Então aí eu digo pra você, né? O pessoal que tá aqui. Isso aqui o Bolsonaro fez certo ou errado. A gente vai decidir isso depois. Então o Bolsonaro fez esse acordo. Doze partidos políticos, seiscentas vereadores, duzentos a trezentos prefeitos, prefeituras e cinquenta milhões. Eu falei pra vocês, expliquei isso aqui pra vocês tudo. Então esse foi o acordo do Bolsonaro. Aí o que aconteceu? O Marçal apareceu, né? O Marçal apareceu, ninguém sabia que o Marçal ia vir como deputado, nem como candidato, ninguém sabia do Marçal. O Marçal apareceu depois que Bolsonaro já tinha feito o acordo com Nunes e companhia. Daqueles que nós temos aqui, sem dúvida nenhuma, o Bolsonaro não tinha opção em São Paulo. E pegando o Nunes, o Bolsonaro teria, no caso, o menos pior, não por causa do Nunes, mas por causa do vice do Nunes e os acordos que vinham por trás. Marçal apareceu. E o Marçal tá fazendo a campanha dele. Então o que acontece? Se o Marçal, ele apareceu do nada, né? E aqui as pessoas falam assim, mas Fábio, aqui você voltar, o que eu não entendo é o seguinte, Fábio, por que que o Bolsonaro não escolheu o Salles, né? Porque o Salles, a gente sabe que o Salles é de direita, ele aqui. Por que na cidade de São Paulo o Salles não ia ganhar? Não ganha. Por que que não ganha? Porque eles fizeram várias pesquisas internas e mostram que na cidade de São Paulo ninguém, ou a maioria das pessoas, são de centro-esquerda e não vão querer um bolsonarista a raiz. O Salles é um bolsonarista a raiz. O Salles é igual à maioria de vocês e como eu. Então ele não ganha em São Paulo. Mas o Salles diz que ganha. Parabéns a ele. Eu também gostaria de dizer que eu ganho, mas não ganha. E por isso que eles tomaram essa decisão. E aqui a gente tem aquela outra visão. Por exemplo, Fábio, peraí. Então, não seria, muitas pessoas falam, não seria melhor a gente ter escolhido o Salles e ter perdido as eleições? Olha, eu acho que é uma ótima colocação. Às vezes é melhor perder com a direita pura do que ganhar com uma esquerda. Isso aí eu acho que é bem... A gente pode debater isso. É um assunto interessante. Fábio, mesmo sabendo que o Salles perderia. Não seria melhor ter apoiado o Salles e perder com a direita? Olha, ótima colocação. Eu acho que é muito boa e dá para a gente discutir sobre isso. Ou a gente sabendo que o Salles não vai ganhar, então você faz um acordo com o cara que é do centrão, né? Para que a gente possa ter, em 2026, a maioria. Entendeu? Então essas eram as duas opções. Aí o partido do Bolsonaro, o Bolsonaro não manda no partido, escolheu Irco Nunes e aí botou o vice do Bolsonaro e botou várias coisas que podem beneficiar a direita em 2026. Então essa foi a escolha. Isso aqui quer dizer que o Bolsonaro está no centrão? Não. Isso não quer dizer que o Bolsonaro está no atenção. Ele fez uma escolha de acordo com o partido para aquilo que estava. O Marçal entrou no jogo depois. E aí o que pode fazer? Eu falei para vocês, olha, se o Marçal faz a campanha dele, Bolsonaro faz a campanha dele, cada um vota quem quiser. Se o Marçal começar a atacar o Bolsonaro, o que vai acontecer? O Bolsonaro vai começar a atacar o Marçal. E aí vai começar a dividir a direita. E é isso que está acontecendo. Agora, quem começou a atacar foi o Marçal. O Marçal disse que Bolsonaro é o Lula. O Marçal disse que Bolsonaro é bandido igual Lula. O Marçal disse que Bolsonaro se vendeu ao centrão. O Marçal disse que Bolsonaro, ele tirou o Gaia da competição da prefeitura. São coisas mentirosas. Então a gente precisa entender. Então o Bolsonaro não se vendeu ao centrão. O Bolsonaro é a pessoa mais perseguida no Brasil hoje. Então o que acontece? O Bolsonaro não tem passaporte. O Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento. O Bolsonaro levou uma facada. O Bolsonaro é a pessoa mais perseguida do Brasil. a pessoa precisa entender isso. Então a pessoa não pode dizer Fábio, mas o Bolsonaro se vendeu. Como que se vendeu? Então esse que é o problema. Mas eu critico o Bolsonaro. Claro que você tem que criticar o Bolsonaro. Eu também. Outro cara botou um comentário. Fábio, mas você mesmo critica o Bolsonaro. Cara, criticar todos os políticos têm que ser criticados. O que não pode acontecer é você cair nessa armadilha de que Bolsonaro é do centrão. Isso é burrice. E é uma armadilha. Você está caindo em uma armadilha. Esse que é o problema. Aí hoje foi falado o seguinte. O Nicolas Ferreira está apoiando o Marçal. Não. Nicolas Ferreira não está apoiando o Marçal. Nicolas Ferreira tem o mesmo ponto que eu e a maioria das pessoas que tem aqui. Qual é? Eu quero ver o segundo turno. No segundo turno, se for Marçal e Boulos, eu vou apoiar o Marçal. No segundo turno, se for Nunes e Boulos, eu vou apoiar o Nunes. Eu não vou apoiar. A gente quer que o Boulos caia. A visão é essa. Então o Nicolas, nesse momento, não está apoiando ninguém. Mas ele quer ver o segundo turno. E o Nicolas nunca atacou o Bolsonaro. Mas a pessoa está apoiando o Marçal e atacando o Bolsonaro. Esse é o erro. Esse é o erro. Se você quer apoiar o Marçal, apoia o Marçal. Mas se você apoia o Marçal, você ataca o Bolsonaro, você está fazendo com que os bolsonaristas comecem a não gostar do Marçal. Você está criando uma rejeição ao Marçal. E quando chegar no segundo turno, ele vai ter dificuldade de ganhar do Boulos pela rejeição criada por você que diz gostar do Boulos, do Marçal. Você está criando essa rejeição. Então, o Bolsonaro fez a jogada, era uma jogada para ajudar a direita que envolvia o Centrão e Marçal não existia nesse jogo. Tá? Então, é isso que você tem que entender. Então, essa foi a jogada do Bolsonaro. Então, as pessoas falam por que ele fez isso? Mostrei pra você o porquê. Porque não tinha opção. A opção era perder com o Salles ou tentar ganhar com o Nunes e tirar o Boulos. Então, o partido escolheu o Nunes na visão. O Bolsonaro provavelmente iria escolher o Salles pra perder com o Salles. Mas o partido escolheu ganhar com o Nunes. Então, você pode discordar aí nessa visão. Mas em nenhum momento aqui você vê o Bolsonaro se vendendo ao Estado. Se vendendo ao sistema. Em nenhum momento. Então, a minha discussão é exatamente essa. Você pode discordar que o Bolsonaro não devia ter dado ouvido ao partido e ele devia... O Bolsonaro... O partido não é do Bolsonaro. O Bolsonaro é alguém que está no partido, ajudando o partido. Nós não conseguimos montar um partido porque o partido é uma máfia e eles não querem que a gente tenha um partido. Então, o que acontece? A gente precisa de um partido. Todos os partidos são ruins, tá? A maioria dos donos do partido é envolvido nessas coisas aí que a gente sabe. Então, o que acontece? Bolsonaro escolhia o Salles pra perder com o Salles. Mas iria provavelmente perder. E aí, o Valdemar com o PL falou, olha, a gente pode ganhar com o Nunes. Então, a opção foi ganhar com o Nunes. É só isso. Isso quer dizer que ele é do Centrão? Não. Isso quer dizer que ele se vendeu? Não. Aí, várias pessoas fizeram comentários tipo, ah, mas ele se vendeu pra não ser preso. Você está sendo usado. Você está sendo usado. Desculpa, mas você está sendo usado. Ah, ele é frouxo. Frouxo por quê? E aí, vamos agora, agora que vocês entendem o porquê, agora vamos falar sobre sobre alguns pontos que foram levantados da live, tá? Isso aqui é uma live tipo mais de aula, tá, pessoal? Então, é uma live mais de aula aí e você vai ter que segurar aí que a gente vai ter que falar de coisas assim que ninguém vai falar em canal nenhum porque não dá visualização, não dá joinha. Então, a gente precisa falar aqui. Vamos lá. Então, algumas das pessoas me perguntaram, falaram assim, o Bolsonaro é frouxo. O Bolsonaro é frouxo por quê? O Bolsonaro que levou uma facada, ele é frouxo. É aquele tipo de coisa. O Bolsonaro é frouxo. Tenta você estar no lugar do Bolsonaro e ver o que você faria. É muito fácil você estar sentado na sua cadeirinha no ar-condicionado e dizer que o Bolsonaro é frouxo. Agora, tenta você fazer o que o Bolsonaro fez. Mas, Fábio, olha só, no dia 8, outras perguntas que eu tenho. Depois eu vou ler todas as perguntas pra vocês. Se a gente tiver tempo, uma outra live. Fábio, mas no dia 8, o Bolsonaro, ele fugiu pros Estados Unidos. Cara, o Bolsonaro nunca falou pra ninguém ir pro dia 8. E vocês querem culpar o cara. rapaz, a direita, nós de direita, nós acreditamos em responsabilidade. Ou seja, eu falei pra vocês, não entre no X. Repetir centenas de vezes, não entre no X. Por quê? Porque amanhã vai dar merda. Aí eu falei, mas se você for o temozão e você quer entrar no X de qualquer jeito, o que você deve fazer? E olha só como é que eu sou bacana com vocês. Porque a minha dica era não entre no X que vai dar merda. E a minha dica 2 era, tá bom, mesmo você temozão que vai entrar no X de qualquer jeito, deixa eu te dar uma dica. Se você tá no X pra você ter mozão, não compartilhe nada, não poste nada, só leia, observe, porque não tem como o Xandão te pegar. Por exemplo, você que entrou assim, não tem como o Xandão te pegar. Agora, o cara que entrou xingando o Xandão, pode estar agora na lista do Xandão pra ferrar com você. Eu falei, não entra. Aí o que acontece? Se você tiver no X e agora você tem que pagar uma multa de 50 mil, a culpa é do Bolsonaro? A culpa é minha? Porra, falamos pra não entrar na porra do X. Então se você entrou e agora tem que pagar 50 mil de multa, o problema é seu, porra, você entrou. Eu falei pra não entrar. E a mesma coisa no dia 8. Falei pra não ir. O Bolsonaro em nenhum momento disse, vá, entra, vai no dia 8, vamos lá na Brasília. Bolsonaro nunca falou isso. Então qual era a visão de vocês? Seguir os intervencionistas era não ter... Cada um tomou sua própria decisão. E olha o que eu falo, sacanagem dos intervencionistas que enganaram essas pessoas a irem. Mas cada um que foi, foi com suas próprias pernas porque eles quiseram ir. Agora quer culpar o Bolsonaro. E se tiver multa agora vai querer culpar alguém. Não, culpe você. Culpe você. Você tomou a decisão de entrar no X. Você tomou a decisão de ir pro dia 8. Ainda que você tenha sido manipulado, você tomou a decisão. E aquele ponto, cara, se o Bolsonaro se manifestasse dizendo pessoal, não vá no dia 8. Esse pessoal estaria xingando o Bolsonaro como tá xingando agora. tá fazendo... Seria a mesma coisa. E o problema é o seguinte, se o Bolsonaro fala, pessoal, não vá pro dia 8, pessoal, que vai dar merda, muitas pessoas continuariam indo pro dia 8 e iria ter uma prova que Bolsonaro é a liderança daquele grupo e Bolsonaro estaria preso. Porque se ele tá dando instrução, então ele é o líder. Então se ele é o líder, ele tem que ser preso. Não é isso que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo provar que provar que Bolsonaro é a liderança que fez as pessoas invadirem o dia 8, quer ser o golpe, essa maluquice toda? Não, Bolsonaro não foi líder de nada daquilo ali. Bolsonaro nunca falou pra ninguém entrar ali. Bolsonaro nunca falou pra ninguém pro dia 8. Então não adianta você querer culpar o Bolsonaro pelo dia 8. Não adianta. Mas, Fábio, eu acho errado porque o Bolsonaro não falou nada. Então você tem todo direito de criticar. Você tem todo direito de criticar. Você acha que o Bolsonaro errou, você pode criticar. o problema é você agora dizer que o Bolsonaro pertence ao sistema. Se vendeu pro sistema. Não se vendeu, cara. Acorda. Porque você tá caindo na armadilha. Ele não se vendeu ao sistema. Então é burrice acreditar que o Bolsonaro vendeu no sistema. E aí fica todo mundo atacando o Bolsonaro. Agora tá todo mundo atacando o Tarcísio. E foi o que eu falei ontem. quem é que vai sobrar, cara? Quem é que vai lutar junto com a gente? Se todo mundo, ninguém mais presta. Tá bom, se o Bolsonaro é do sistema, Tarcísio é do sistema, porra, então quem é que não é do sistema? Quem é que não é? Vai ficar eu e você brigando contra todo mundo? É isso? É isso que vocês acham? E claro que a maioria de vocês aqui discordam disso. Vocês discordam. mas tem umas pessoas que estão sendo enganadas. São os inteligentes de... os inteligentinhos que estão por aí gritando, xingando o Bolsonaro o tempo todo. E eu quero mostrar um vídeo do... 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 do Nicolas. Porque as pessoas estão falando o Nicolas, ele apoiando o Marçal. Eu quero que você veja duas coisas. Primeiro que ele não tá apoiando o Marçal. Segundo, não tem problema se ele apoiar o Marçal. Eu quero que você enfatize quantas vezes o Nicolas tá atacando o Bolsonaro. Entendeu? Você já viu o Nicolas atacando o Bolsonaro? Você já viu o Gaia atacando o Bolsonaro? O próprio Alain dos Santos ele não ataca o Bolsonaro. O Alain dos Santos é um cara que sabe que o Bolsonaro... Ele critica o Bolsonaro. Como eu critico também. Outro cara fala você critica o Bolsonaro. Mas tem que criticar. Tem que criticar todo mundo. Mas é diferente a pessoa criticar o Bolsonaro e começar com essa história que Bolsonaro é do sistema, Bolsonaro é comprado, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo. Isso é coisa de MBL. É coisa dos pessoal de embubum livre que ficam falando esse monte de besteira e agora a direita fica propagando essas besteiras que eles falam. Então a gente tem que fazer o quê? Explicar cada vez mais para as pessoas que Bolsonaro não tá no sistema. E Bolsonaro é a nossa liderança. Ah, mas o Bolsonaro errou. Porra, todo mundo erra. Ah, mas o Bolsonaro ele escolheu um juiz que não tá fazendo nada. Ué, você vai fazer o quê? O cara mudou, mano. O problema também, outro que tem na direita agora é o seguinte, é olharem as escolhas do Bolsonaro que foram ruins. É, mas olha as escolhas que foram boas, né? Não quer não ver as escolhas boas? Não, só quer ver a escolha ruim. Entendi, né? Imagina um casamento desse onde o cara olha para a esposa e só vê só as coisas ruins que ela faz. Nunca as coisas boas. Vai dar muito certo o seu casamento. Então vamos olhar as coisas boas, cara. Cada uma escolha ruim do Bolsonaro eu mostro três escolhas boas dele para você. Tá satisfeito? Tá satisfeito? Entendeu? Cada um erro do Bolsonaro eu mostro dez acertos. Tá satisfeito? Ou que mais? Entendeu? Cada uma errada eu boto dez certas. Cada uma escolha ruim eu boto três boas. E aí? A gente vai focar nas escolhas ruins ou nas escolhas boas? Entendeu? Então esse que é o problema. Tem a escolha ruim tem a escolha boa. Agora você vai focar na coisa ruim aí é mole, né? Aí é mole. Vai viver a vida só na crítica aí é mole. Eu quero ver trazer solução. Aí eu quero ver trazer solução. Vamos lá. Deixa eu ver. Obrigado ao pessoal que está se tornando membro lembrando que no final a gente vai fazer isso aí. Obrigado querida por se tornar membro do canal. Muito obrigado. O Marco também se tornando membro. Algumas perguntas sobre isso. Fábio, eu estou dando um tempo de alguns canais. Às vezes o próprio YouTube está levando a essa situação. Tenho uma dúvida. Se somarmos a quantidade de intenção de votos de Nunes e Marçal segundo as pesquisas a direita tem maior quantidade que a esquerda? O que acontece é o seguinte. Elisane, ótima pergunta. Ótima pergunta. Está vendo? Quando você bota membros no canal as perguntas começam a ser mais elevadas. O que acontece? O Marçal e o Nunes nenhum dos dois são Bolsonaro raiz. Nenhum dos dois. Então o Marçal e o Nunes eles têm grande parte do voto deles de centro-esquerda. Então se você pega o Marçal e você pega o Nunes muita parte deles são centro-esquerda que estão votando neles. Já o Salles não teria o voto do Nunes e o voto do Marçal. Porque o centro-esquerda nunca votaria no Salles. O Salles é um direita raiz. O Salles é anticomunista. Ele é antipetista. Ele é antiesquerdista. E aí esse número não seria igual. Entendeu? Não seria igual. Então esse número somado ele... Por exemplo o Marçal se ele passa para o segundo turno ele vai ter dificuldade de ganhar do Boulos. Ele vai ter dificuldade de ganhar do Boulos. Por quê? Porque está criando uma rejeição muito grande. Por isso que o Marçal mudou de estratégia para tentar diminuir essa rejeição. Entendeu? O Salles se chegasse a um segundo turno o que era possível ele teria uma rejeição gigantesca em São Paulo e não ganharia. Mas isso são provas pelas votos passadas. São provas. Entendeu? Mas eu sei claro que o cara vai dizer não, não ele vai ganhar ele vai ganhar não vai ganhar não ganharia o Salles não ganharia. Mas eu falo para você você fala mas mesmo perdendo tínhamos que ir com ele. Eu não posso discordar com você. Eu acho que é uma estratégia inteligente às vezes a gente perder em pé do que ganhar de quatro. Eu concordo com essa visão muitas vezes. Entendeu? E o próprio Nicolas falou sobre isso também eu concordo com esse ponto dele. Entendeu? Então mas eu acho que esse é o ponto. Tá? Obrigado e os meus membros aí. Obrigado. Gostaria de saber em quem Fabio Tom vai votar Nunes ou Marçal. Eu vou votar eu não vou votar em nenhum dos dois. Eu não gosto nem do Nunes e não gosto nem de Marçal. Mas eu apoio o presidente Bolsonaro. Entendeu? Então a minha visão é o seguinte segundo turno eu vou votar para ou o Nunes ou o Marçal contra o Boulos. se Marçal estiver no segundo turno eu vou apoiar o Marçal. Se Nunes estiver no segundo turno eu vou apoiar o Nunes.